Programa não recomendado para menores de 10 anos Jeremias, capítulo 29, versículo 11 Eu confesso que essa é uma passagem que eu gosto muito e que me acompanha demais Eu sou apaixonado por essa passagem Porque é Deus dizendo que independente do projeto que eu e você façamos Ele já tem um projeto para nós Sabe qual é o projeto de Deus? Você vai ouvir aqui agora Jeremias 29, versículo 11 Eu sei muito bem do projeto que eu tenho em relação a vós Oráculo do Senhor É um projeto de felicidade, não de sofrimento Dar-vos um futuro, uma esperança Olha só o que Deus está dizendo Eu sei bem o projeto que eu tenho para vós É um projeto de felicidade, não de sofrimento Dar-vos um futuro, uma esperança Palavra do Senhor Graças a Deus Veja bem Não é que com essa palavra Jesus está falando Deus está falando que nós não vamos ter problemas Não vamos ter contratempos Não existe vida humana sem contratempos E não existe vida cristã Sem contratempos, sem cruz Não dá para a gente pegar o caminho, a porta estreita Atalhos A vida cristã tem que carregar a cruz Faz parte Mas Jesus está dizendo Que Ele tem para mim e para você um projeto de felicidade E aconteça o que acontecer Ele está sempre do nosso lado Para lutar por nós Para nos ajudar a ser felizes Para nos ajudar a administrar melhor a nossa vida Olha, como traçar bons propósitos Ancorados, alicerçados nessa palavra Querido filho, querida filha Como traçar bons propósitos para um ano? Eu quero que você já tome posse da palavra Certeza que Deus tem um projeto de felicidade Para você, quer te dar uma esperança, um futuro Mas claro, a gente tem que entender o que é essa felicidade Porque felicidade, sobretudo do ponto de vista espiritual Não é só ter dinheiro Não é só ter um corpo sarado e uma conta gorda Não É em primeiro lugar ser amigo de Jesus É em primeiro lugar assemelhar-se a Deus Lutar para ser mais parecido com Deus Com Jesus Cristo Então vamos lá Alguns pontos que são interessantes Na dinâmica do nosso propósito Dos propósitos que são Válidos e necessários E passíveis Possíveis de serem traçados Em primeiro lugar Quando a gente fala de propósito Em outras palavras A gente está falando de meta Meta E quando você vai traçar um propósito Em primeiro lugar Você tem que fazer o esforço De não traçar um propósito Desproporcional Um propósito que vai além das suas energias Por exemplo Você é uma mãe com três crianças Ou com duas Você vai fazer o propósito De ir à missa todos os dias E fazer uma hora de adoração todos os dias Se for possível Se a senhora não trabalha fora Tem alguém que trabalha na sua casa Ótimo Faça Isso não tem contraindicação Mas muitas vezes não é possível E a gente acaba fazendo Propósitos que não são possíveis E o que acontece A gente vai na empolgação Faz E depois lá no meio A gente não consegue cumprir E vem a frustração Vem o desânimo Vem a tristeza Porque algo que você É um processo mental Se você se determina a fazer algo E não faz Isso gera uma frustração na sua mente E gera uma descrença De você para consigo mesmo Sabe Então claro É ótimo fazer adoração todos os dias Mas se você sabe Que tem três crianças E não vai ser possível Faça o propósito De adorar Três ou quatro vezes por semana Porque é o possível Porque o pior inimigo do bom É o ótimo Às vezes a gente faz propósitos ótimos Não consegue viver o ótimo E não faz o bom Todo dia adorar é o ótimo Mas talvez Hoje você pode o bom Que é adorar três vezes por semana Então os propósitos Não podem ser desproporcionais Precisam ser reais Que são possíveis de se aplicar Eu me recordo no começo Da minha caminhada É natural A gente quer ser santo E nosso principal propósito Tem que ser a santidade Só que saiba de uma coisa Você não vai ser santo Tudo de uma vez Você não vai ser santo Nenhum dia Santidade é um propósito Para uma vida É porque Até mesmo É pedagógico Se Deus nos santificasse Teve um santo Acho que foi Santa Teresa d'Ávila Que Deus falou para ela Ou Santa Catarina de Sena Se eu não me recordo Que se ele a santificasse Tudo de uma vez Ela não aguentaria Ela morreria Porque é um processo Muito doloroso E Deus é um artesão Que vai ali Moldando o vaso Aos poucos Na metáfora de Jeremias O vaso do oleiro Então a santidade É um propósito Para a vida inteira Eu lembro no começo Da minha caminhada Eu comecei a descobrir A vida espiritual Eu queria ser santo De uma vez Aí eu trabalhei Numa época Num serviço pesado Numa multinacional De elevadores No começo ali Eu trabalhava Num serviço pesado Eu fiz o propósito De fazer seis jejum Na semana Eu trabalhava De segunda a sábado Carregando peso Fiquei doente Não é que eu não pudesse Fazer jejum Mas não precisava Fazer seis No serviço Que eu fazia Pesado Fizesse dois Seria ótimo Um na sexta-feira Com constância Porque eu não ia conseguir Manter seis jejum Para sempre Então os propósitos Eles precisam ser sábios Inteligentes e reais Porque senão Não se mantém E gera uma frustração E a gente vai desanimando De fazer propósito E fazer propósito É algo bom Não é ruim Só que se a gente Faz propósito Irracional Sem condição De cumprir Isso vai gerando Uma frustração Então veja bem Um propósito Fantástico Que eu e você Podemos traçar Para esse ano De 2023 Esse ano que se inicia Um propósito Essencial Que eu penso Que todo ser humano Deveria traçar O propósito De se superar De ser melhor Do que o que você foi No ano precedente Por exemplo Nesse novo ano Que se inicia Nós precisamos Lutar Para nos superar Para sermos melhores Do que fomos Em 2022 A sua meta Precisa ser Se superar Sabe E olhando para você Com racionalidade Com honestidade Porque Vamos supor Se eu começasse A tocar piano E quisesse Superar Juliana Eu teria que Nascer de novo Você começou A tocar com 7 7 anos de idade Eu tenho 40 Então eu tenho Que me basear Na minha experiência Hoje eu estou tocando Eu toco um pouquinho De piano Toco mal Mas toco Pelo menos Para fazer minhas músicas Ajuda As escalas E etc Mas Eu tenho que me basear Em mim mesmo Eu tenho que olhar Para mim e falar Não Eu estou melhor Esse ano Do que eu estava No ano passado Eu não estou Como maestro Eu não estou Como a Ju Eu não estou Como o Christian Lopes Eu não estou Como outra pessoa Que toca Desde criança Que estudou E que vive para isso Mas em cada ano Eu preciso ter a meta De me superar Você precisa ter a meta De se superar Você precisa ter a meta De ser melhor No próximo ano Você precisa ser melhor Você precisa ser mais manso Mais humilde Você precisa controlar Melhor o seu temperamento Você precisa ser mais equilibrado No comer No beber No falar Você precisa ser melhor Do que você foi Porque a vida Que não progride Dizia Aristóteles Não vale a pena Ser vivida E Santo Agostinho Sempre fala Que Deus nos criou Falava né Deus nos criou Para progredir Rumo a santidade Mas também desenvolvendo As nossas potencialidades humanas Você tem que ser melhor Você tem que cuidar Melhor da sua saúde Em 2023 Fazer uma caminhada Salva vidas Eu vejo assim Por exemplo Tanta gente irresponsável Eu falava esses dias Uma história de um homem Com três crianças pequenas Irresponsável Só comia tranqueira Nunca fazia uma caminhada Com 38 anos Morreu de infarto E deixou as três filhas sozinho Com todo respeito A memória apóstoma dele Mas ele foi irresponsável Eu sou padre Sou celibatário Se eu morrer Eu morrei Acabou Agora quem tem três filhos Tem que se cuidar mais ainda Quem tem uma esposa Todos nós temos Óbvio Eu estou usando a metáfora Eu também como sacerdote Vou prestar conta do templo Que sou eu Que é o templo do Espírito Santo Que é o meu corpo Claro A gente não tem que idolatrar o corpo Nem viver Para ter a aparência perfeita Mas uma caminhada Um pedal Cuidar da saúde É uma meta boa Deus quer que você cuide melhor Da saúde em 2023 Deus quer Uma palavra que está muito na moda Lá nos Estados Unidos Por exemplo Aqui a gente não usa tanto Mas que você procrastine menos No ano que vem Nesse ano aliás 2023 Que se inicia Deus quer que você procrastine menos Ou seja Perca menos tempo Que você aproveite melhor o seu tempo Quanto tempo a gente passa Jogado no sofá Vendo o WhatsApp Vendo série Vendo impureza Assistindo coisa que não tem nada a ver Assistindo novela Quanto tempo a gente para Passa assistindo novela Gente, me perdoe O nível das novelas Que a gente tem no Brasil Tirando as que falam de Deus diretamente É um pecado Você assiste uma novela Me perdoe É um pecado Não tem nada de bom Nada cristão Nada que contribua Para a sua formação Me perdoe a sinceridade Aqui eu não quero ser Politicamente correto Assistir novela No nível que as novelas nossas são É o pecado Sabe? E muitas vezes grave Não estou sendo radical Estou sendo sincero Só você ter o mínimo de noção Do que a Bíblia é E do que Jesus propõe Mas enfim Você tem que ter a meta De aproveitar melhor o seu tempo Perder menos tempo com bobeira Às vezes a gente descansa Tem gente que descansa Você está cansado Você está cansado de descansar Os santos Faziam o propósito Como Santo Afonso Maria de Ligório De não perder tempo Sabe? A gente Claro O descanso é necessário Mas não em excesso Não em excesso Você tem que fazer O propósito Talvez de no próximo ano Fazer uma higiene mental melhor Ficar menos no celular Deixar sua cabeça descansar mais Ter mais silêncio Ouvir mais os passarinhos cantando E também Sobretudo Propósitos espirituais Seu e o meu propósito Nesse novo ano Precisa ser Ser mais amigo de Jesus Ser mais parecido com Jesus A santidade É o maior propósito A que Deus nos chama Sabe? Eu gosto muito De uma frase De São João da Cruz Na qual ele dizia Que o nosso maior propósito Precisa ser Não dizer o que Jesus não diria Não falar Falar o que Jesus não falaria E não ir onde Jesus não iria Ou seja Ser mais parecido com Jesus Nesse novo ano Trace o propósito Firme De não falar O que Jesus não falaria Jesus não fofocaria Antes de você falar Pergunte-se A si mesmo Jesus falaria isso? Antes de você usar Uma roupa Talvez imodesta Pergunte-se Jesus usaria essa roupa? Antes de ir Num lugar Pergunte-se Jesus iria ali? Que Jesus seja A régua O crivo Para nós Construirmos As nossas escolhas Os nossos relacionamentos Pergunte-se A si mesmo Jesus leria esse livro Ouviria essa música Iria nesse lugar? Trataria sim alguém? Porque nós somos Cristãos E o nosso modelo É Jesus É Jesus Então nesse ano Você precisa Eu preciso Ter como principal propósito Ser mais amigo De Jesus Cristo Ser mais parecido Com Jesus Cristo Seguir mais o modelo Que é Jesus Cristo E pra isso Eu preciso ler mais a Bíblia Pra isso Eu preciso tirar Mais tempo de oração Determine-se em 2023 A ter todos os dias No mínimo De 20 minutos A meia hora de oração Rezando o texto Ou o rosário Falei no mínimo, tá? Visitando o Santíssimo Lendo a história dos santos Gente, a história dos santos É um quinto evangelho Como é bom ler a história dos santos Porque você encontra Jesus Na vida Nas escolhas Nas atitudes Nas renúncias deles É muito especial